Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal, desta vez de como realizar transferência entre o Banco do Brasil e a Nubank. O primeiro procedimento que você vai realizar é abrir o aplicativo da Nubank em seu smartphone. Depois de abrir a sua conta, clique sobre o seu nome ou arraste essa tela da sua parte superior para a sua parte inferior. Onde você poderá visualizar a variação da Nubank, a sua agência e também a sua conta. Além de um QR Code, você pode receber também transferência através dele. Vamos usar, neste vídeo, a nossa variação, agência e conta e não utilizar o QR Code. Agora você vai abrir o aplicativo do Banco do Brasil após saber essas informações da sua conta Nubank. No aplicativo do Banco do Brasil, você vai vir agora até Transferências. Vamos clicar agora sobre Banco e selecionar o Nubank. Você pode pesquisar na sua parte superior pelo Nupagamentos SA com sua variação 260. Após você localizar o Nubank, você vai agora selecionar o tipo de transferência entre TED e DOC. Nesse caso, eu quero realizar uma transferência em TED. Depois de selecionar o tipo de transferência, vem agora o tipo de conta que você pode alterar entre conta corrente, conta poupança e conta pagamento. Nesse caso, aplica-se a minha conta, uma conta corrente. Depois vem a sua finalidade. Nesse caso, a minha é crédito em conta, mas a sua pode ser outra finalidade de pagamento. Se a conta de origem é o mesmo CPF da conta de destino, marque esta opção. Agora você vai informar a agência dessa conta sem o dígito verificado e também a sua conta, porém com o dígito verificado. Depois que você inseriu a agência conta de destino, clique sobre Avançar. Agora você vai selecionar de onde vai vir o dinheiro para ser transferido e também a data da transferência, em seguida o seu valor. Depois, clique sobre Avançar, onde vai ser solicitado para você a sua senha, contendo seis dígitos. Para realizar a transferência, após inserir a sua senha, clique agora sobre Confirmar. Transferência realizada com sucesso. Agora você pode emitir o seu comprovante, favoritar a transferência, além de também realizar uma nova transferência. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E se você chegou no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais dicas como essa. E se você gostou desse vídeo ou não, deixe aqui embaixo a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.